Boa noite! Estamos começando mais uma live crochetando com você A live que busca que há de melhor em você A diferença, cartas que mudam vidas Pensa que tudo começou Picando couve para as formigas Boa noite! Vamos lá, pessoas lindas Saciar a sede com saber Arte, cultura, entretenimento A vida é constante ensinar e aprender Vamos lá, pessoas lindas Saciar a sede com saber Arte, cultura, entretenimento A vida é constante ensinar e aprender Vamos lá, pessoas lindas Saciar a sede com saber Arte, cultura, entretenimento A vida é constante ensinar e aprender Vamos lá, pessoas lindas Saciar a sede com saber Arte, cultura, entretenimento Você de perto e você de longe E a gente sempre começa a nossa live com uma oração E hoje, claro, a gente Eu convido você Obrigada! Obrigada! Esse brinco eu ganhei de uma querida maravilhosa Que faz parte das integrantes da Luciana Zemarias Ela me deu esse brinco Eu gosto muito dele, olha só Muito lindo, né? Boa noite! Boa noite! Boa noite, Roselene Boa noite, Monalisa Boa noite, Edneuma Boa noite, Canto da Fab Ponto KCKC Tudo bem? Boa noite a todos vocês que estão entrando Boa noite, Andréia Boa noite, Roseli Para mais uma live Vamos lá para a nossa oração, então? Para a gente começar a nossa live Olha cá Dos stories Vamos lá começar a nossa oração, então? De ontem Vamos lá Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como perdoamos quem nos tem ofendido Não nos deixes cair em tentação Mas viva-nos de todo mal Amém Estamos começando mais uma live Crochetando com você A live que busca o que há de melhor em você Boa noite Boa noite, pessoal Que está chegando agora mais uma live Crochetando com você Hoje a live de quinta-feira Nossa última live da semana E é com convidada mais que especial E para quem não me conhece Eu sou Luciana Cortes Faço lives buscando inspiração E pessoas inspiradoras, né? Através de suas artes E suas belíssimas histórias E graças a Deus A gente tem Todos os dias levado algo Mais que especial junto com a gente E deixado também um pouquinho Dessa inspiração Dessa coisa boa Dessa sensação de Nossa, que bacana que foi a live hoje Não é isso? Agradeço muito Olha, Pérola Lima Que bom Assistindo em família Um beijo para você Para o seu esposo Que bom que vocês estão aqui Lembrando que tem vários casais Que assistem aqui Famílias que assistem a nossa live Oi, Rosa Em família Eu acho isso o máximo, sabe? Tem pessoas que colocam na TV Sentam e vão assistindo Depois mandam isso para mim Depois mandam inbox Todo o carinho delas Conversando Enfim, né? Mas eu quero lembrar vocês Que, olha 50% das pessoas Que assistem a nossa live Não me seguem ainda Aqui no Instagram Então fica aqui o convite Para você Que assiste a live Que siga a gente Para que vocês possam ser Notificados todas as vezes Que a gente Começar a nossa live E conhecer pessoas Inspiradoras Assim com a gente, né? Então vamos lá A nossa mensagem De reflexão de hoje Antes de convidar Chamar a nossa convidada De hoje Que é maravilhosa E já está aqui, né? Vamos lá A nossa mensagem Boa noite, Lúcia Boa noite, Mica Vamos lá A nossa mensagem De reflexão de hoje Está em Salmos 23 Capítulo 23 E versículo 6 Que diz assim Certamente que a bondade E a misericórdia E a misericórdia Me seguirão Todos os dias Da minha vida E habitarei Na casa do Senhor Por longos dias Eu amo Salmos 23 Eu acho ele Inspiração Eu acho Os salmos Eu gosto de todos De uma forma geral Então fica aqui Nossa live de quinta-feira Com chave de ouro Então a minha convidada De hoje Ela é artesã Youtuber Professora De crochê Ela é mãe E ela é dona De uma cartela Enorme De maravilhosos Artigos De decoração Para casa Como tapete Suplas Almofadas Amigurumis De crochê Faz também tricô Né? Faz golas Tocas Vestuários Como ninguém Eu fiquei encantada Ao conhecer as peças dela E ela vem contar Para nós Além da parceria Que ela tem Com a empresa Círculo Já há algum tempo Um pouquinho Da história dela Com o crochê É isso Minha conterrânea Que vamos receber Didi Melo De Oliveira Enquanto ela entra Pessoal Já quero reforçar o convite Dedo no aviãozinho Pessoal Vamos enviar Esse aviãozinho Olá Boa noite Oi Diana Tudo bem? Oi pessoal de casa Tudo ótimo Eu já estou achando A sua blusa Meu número Você não tem noção Ó Tem lá no meu canal Maravilhosa Prazer Estar aqui com você Prazer é todo meu E quando eu soube Que você era de Curitiba Eu fiquei mais encantada ainda E seus trabalhos São maravilhosos É meu número Tudo Tudo Olha Sério Muito obrigada Muito obrigada Eu quero que você Se apresente pra nós Didi Fale Quem é Didi Melo Oi pessoal de casa Então Pra quem não me conhece Eu sou Didi Melo Eu sou aqui de Curitiba Eu sou artesã Tenho meu canal No Youtube Onde eu ensino peças De crochê E também sou professora Regional Aqui de Curitiba Da Círculo E tô aí já Desde 2013 Já nesse ramo Do artesanato É o que eu amo Fazer demais Oi pra todo mundo Que tá chegando aí Beijo Raquel Beijo Angelina E Tamo aí né Nessa luta aí Que bom Que luta boa Não é isso? Isso mesmo Ah Então Didi eu quero Falar Saber de você Assim Contar pra mim Como é Pra nós né Como é que você Descobriu o crochê Bom Eu Acho que o primeiro contato Que eu tive com o crochê Eu tinha uns 11 anos Eu acho Mas Naquela época Eu não tinha Muita condição De comprar fio Essas coisas Acho que Foi até a sogra Da minha cunhada Do meu irmão Hoje Que Me deu um fio E eu comecei Eu vi ela crochetando E comecei a crochetar Acho que foi a partir daí Que eu aprendi os primeiros pontinhos Mas depois né Tive que seguir minha vida Trabalhar com outras coisas E Daí eu não tive mais contato Tanto com o crochê Aí Depois Que eu tive minha filha Em 2010 Aí Após ela fazer 3 anos de idade Eu comecei a Entrar no Orkut Na época do Orkut ainda E ver As peças de crochê E tal E me interessei De novo A fazer crochê E E ainda Nessa época Eu também não tinha Condição de comprar fio E Comprava fio Assim Era muito difícil Ter um fio Para crochetar Aí Eu fazia peça E desmanchava Peça Para fazer outra peça Olha Aí Eu vi outra peça Na internet Eu achava bonita Não tinha fio Eu desmanchava Aquela que eu tinha feito Para eu fazer a outra Sabe E assim Foi indo E aí Em 2013 Que eu comecei De aí Postar meus trabalhos No Facebook E Mas Bem Desprendentiosamente Assim Né Um pouco de vergonha Ainda Né E E E aí Começou Surgir as encomendas E a minha primeira encomenda Eu lembro ainda Foi um jogo de cozinha Uma passadeira Cheia de flores Assim Que Nossa Sabe aquele orgulho De você receber A primeira encomenda Né Alguém Assim Acreditar no seu trabalho Né Confiar em você Né Eu ainda era nova Na internet Mas calma aí Me diz uma coisa Antes disso Quando você Andei a falar Né Não Não tem problema A gente gosta Mas ó Não liga Que Às vezes Eu 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 sempre falo Para as pessoas Que eu sou muito lúdica E antes disso Quero dar boa noite Para o pessoal Que está chegando aí De casa Pessoal Maravilhoso Que faz parte Da nossa live Eu vi aqui O Jean entrou também O Jean Da 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 Rayon Não é isso? Jean seja bem-vindo Né Beijo Beijo Jean Vamos marcar uma live Né Jean Quero dar beijo Para o pessoal Para o pessoal aqui Da produção Da nossa live Crochetando com você Que está aqui Sempre Todas as noites Né Fazendo seu stories E os nossos convidados Pedem música E eles vão lá Correndo Já anotam o nome da música Então para vocês Que estão aí Pessoal Da produção externa Eu falo assim Porque a nossa live É nossa live Não é minha live É nossa Vocês fazem toda a diferença Tá bom? Vamos continuar Quando é que você fez A sua primeira peça Qual foi a peça E como foi Demorou muito Para você fazer Tipo assim Não é demorou muito Para você fazer Deixa eu me colocar melhor Quando você retornou Para o crochê Logo depois Que você ganhou A sua filha Você fez a sua peça A sua primeira peça E você já logo Quis postar ela Você gostou dela De cara E já postou Nas mídias sociais Foi isso? Na verdade Eu não me recordo bem Qual foi a peça Que já faz vários anos Mas é Eu acho que a gente vai Adquirindo a prática Conforme vai fazendo E Ah, eu lembro Que o que eu fazia Eu postava Eu não me lembro De ter deixado de postar Alguma peça Do que eu fiz Assim Então Eu sempre fui Assim Uma pessoa Eu sou do ciclo de virgem Então eu gosto Das coisas assim Tudo perfeito Se eu olhar Não gostar Eu não posto Mas eu não me lembro De ter deixado De postar Assim Alguma peça Porque eu sou Rígida comigo mesma Sabe Se está ruim Eu vou desmai Eu faço de novo E as suas primeiras Encomendas Foram Através Das mídias sociais Ou foram De pessoas Do seu contexto De vivência Não Foi através Do Facebook E até hoje Essa cliente Que hoje virou amiga Ainda me acompanha Aqui nas redes sociais Olha que macia E ela sabe Que foi a primeira cliente Cliente número um Ela sabe E a partir dela Daí nunca mais Nossa Fiz muita encomenda Meu Deus Até 2017 Trabalhei muito Encomendas Só pela internet Eu só vendia pela internet Amigos Assim Parentes Eu quase não vendia Porque tem aquela história Faz mais barato Parente Faz parcelado Deixa para pagar depois Parcelado Que nunca recebe Sabe E Nem todo mundo é assim Tá gente Tem algum parente Assistindo Olha aí Ó Mas eu sempre Puri vender Pela internet Porque daí já pediu 50% Adiantado 50% Antes de Enviar pelo correio Então já era mais seguro Ah Com certeza E quando é que você resolveu Publicar os seus saberes Fazer as aulas E Lá no YouTube Como foi isso? Bom Na verdade Eu sou uma pessoa Que eu crocheto Muito rápido Aí eu comecei Com as minhas aulas No YouTube Em junho De 2015 E Eu comecei A ensinar No YouTube A gente sabe fazer Mas a prática De ensinar Você não tem Você começa a ensinar E lá Nos primeiros vídeos Eu ensinava muito rápido Para mim Eu estava devagar Mas lá Para as pessoas Que assistem Eu estava fazendo Muito rápido Então é Isso aí também Eu fui Aprendendo Fazendo a cada vídeo Aí melhorando Isso aí Porque nem todo mundo Que assiste o vídeo Já sabe Fazer tudo Então você tem que ter Um pouquinho aí De paciência No ensinar Isso aí Eu fui adquirindo Com os anos Ensinando E hoje É o que eu amo fazer É ensinar Olha que bacana É isso mesmo E olha Com certeza Você deve ter Recebido Muitas críticas Construtivas No começo Não é isso As pessoas ajudavam Estão muito devagar Né Até os vídeos Mais antigos Tem gente Que ainda reclama Que eu ensino Mas eu Para mim Eu estava ensinando Ali Estava tudo certo Eu estava entendendo Acho que está travando Está travando Eu estou travando Para você Didi É Você está travando Para mim aqui Agora vou travar mal Pessoal Travou eu Travei ela Vamos torcer Sabe Vamos torcer Que não trave mais Boa noite Shirley Então E aí você Todo mundo que está chegando Aí Viu Exatamente Demorou dois anos Para acontecer Eu comecei a postar Meus trabalhos Em 2013 E só em 2015 Fiz meu canal Fiz meu canal no YouTube E aí no começo Também da parceria Eu tive o blog Eu tinha um blog Antigamente Que foi a Soraya Bogotian Que fez para mim Esse blog De forma gratuita Ela me ajudou muito Nesse começo E fez meu blog Fez minhas tags Me ajudou lá no começo Do canal no YouTube Com o Google AdSense Todas essas coisas Então eu sou muito grata A ela Que ela me ajudou bastante Nessa época E A parceria Então daí aconteceu E Eu depois também Comecei a fazer peças Lá para a ateliê da Círculo Eu fazia vídeos também Para o canal Da Círculo também E depois E depois Em 2017 Que daí veio o convite Para eu ser professora Daí Aqui regional Do Paraná Mas e você E quando é Você já Quando você recebeu O convite da Círculo Você já dava aulas Ou Não sei como é que diz Nos armarinhos Aqui de Curitiba Não, não Só Depois do convite Que você Isso Depois da parceria Com eles Que eu comecei A parceria com eles Que daí eu comecei O canal do YouTube Que daí eu comecei A ensinar Só do YouTube E depois Em 2017 Que daí eu comecei Com as aulas presenciais Para o Círculo Aqui em Curitiba Que bacana Então até então Só era Facebook Né Facebook E que você publicava As suas peças Que bacana E qual foi a sensação De receber esse convite Para essa parceria? Meu Deus É assim O auge Nossa Graças a Deus Meu trabalho Está reconhecido Tipo assim Nossa Me senti super valorizada Né Porque Receber Essa parceria Ajuda demais Principalmente Quem faz encomenda Né Você se livra um pouco De comprar material Para fazer as encomendas Né Com essa parceria E tal Então foi muito Nossa Muito bacana Me incentivou muito A continuar com o meu trabalho É Foi assim Demais E nessas oficinas Você ensinava Só para as pessoas Que já faziam crochê Ou você ensinava Para as pessoas Do zero já Tinha pessoas Que não sabiam Fazer de crochê E que iam lá Para aprender com você Ah Sempre aparecia Né Eram mais pessoas Que já sabiam Alguma coisa Né Mas Muito de vez em quando Aparecia alguém Que não sabia realmente Nada Nada mesmo Aí tinha que ensinar do zero E tem algumas Como foi A sua primeira aula Como é que foi Meu Deus Eu sou nervoso Meu pai do céu Mas Foi também assim Mocidante Sabe Ai nossa Eu fico sem falar Eu só falo assim Da minha primeira aula Porque também Foi assim Algo que aconteceu De muito grande Assim para mim Na minha vida profissional Assim como artesã Né Então Nossa Foi também assim Uma relação De um sonho Na verdade Eu quando comecei A postar meu trabalho Em 2013 Jamais imaginei Ser professora da Círculo Né Uma empresa aí Que eu amo tanto E Nossa Então foi Uma realização Assim muito grande Na minha vida Que bom Eu fico imaginando Assim porque Ó Caiu o meu brinco aqui Mas tá Eu fico imaginando Assim Eu lembro Da primeira vez Que a gente começou A dar aulas De crochê Nas unidades de saúde Curitiba A gente chegou A nove unidades de saúde Um CAPS Algo de drogas Um CAPS infantil Não Onze unidades Né Onze unidades de saúde E a gente Foi Igreja Igreja ali Do portão A igreja De São Né Para os haitianos O padre Cedia o espaço Ajudava a gente Com material Foi maravilhoso Esse momento Né Agora na pandemia A gente não pode De nada Principalmente Dos locais Onde a gente ensinava Mas eu lembro Da primeira Das primeiras aulas Gente Como E eu lembro Da primeira Exatamente Da primeira Quando eu falo Sempre aqui Para as pessoas Aquele sim De você poder Contribuir De qualquer forma Né Com o seu saber Ajudando o outro É muito Não tem palavras Não tem como Descrever esse momento Para a gente Né Além de ser algo Que vai É um momento De realização Completa Realização Eu acho E aí você Foi para a primeira aula E eu lembro também Da nossa primeira aula Junto com Lucianos e Marias Que lotou o espaço Muita gente E eu começava A buscar pessoas Para me ajudar Porque eu já não ia conseguir A gente não tinha Nem experiência Nem sabia Como que a gente Ia dividir as pessoas Porque eu não esperava Vir tanta gente Eu ia de manhã Lá por volta De seis e meia Sete horas Na fila Já convidar o pessoal Entrava lá dentro Do posto Fazia a minha fala Convidava as pessoas E a gente não espera Que vai vir tanta gente Quando chegou A primeira aula Que era lotado De gente Eu falei Então vou ter que Vou ter que arrumar alguém Para me ajudar Porque não vai dar E você sabe Quando tem bastante pessoas E que vai crianças Junto também A gente tem que Não consegue se concentrar Se não dividir em grupos É muita fala Bom Agora Quando é um workshop É um pouco diferente As pessoas já vão Com esse pouco Já levam os materiais Geralmente Isso E aí É diferente Mas E foi Você deu conta Como é que foi Esse momento Essa experiência A partir disso Dessa primeira aula Bom Na primeira aula Se não me engano Acho que foi Seis pessoas Então foi tranquilo Ai que bom Mas É Nunca aconteceu De ter mais de Trinta pessoas Assim Acho que não Então E as pessoas Já sabiam Então A maioria que ia Já sabiam Fazer o crochê Então Eu não ficava Muito assim Me perdida Tinha lugares Que eu ia Que tinha bastante Crianças Então As crianças Você precisa ter Mais um pouco De atenção Você tem que Ficar em cima Aí Tem os adultos Que também Querem fazer E daí Você fica Eu vou aqui Uma ali Hoje que eu faço Uma só Aí Cumprindo um pouquinho Quando tem mais Iniciantes Assim Que não sabem nada Mas A gente Leva E no final Dá tudo certo Verdade Olha aqui Alguém colocou Aqui Acho que é Carla Zaguer Ela colocou Dica Maravilhosa Excelente Profissional Muito talentosa E caprichosa Trabalho diferenciado Adoro Seus trabalhos E é isso mesmo Que eu quis colocar É um trabalho Exclusivo Oi Lucas Lucas Gregório Que participou Que participou Aqui da nossa live Saudade de você Olha aqui André falando Lembra de dia Aquele frio Absurdo No workshop Na Vivi Andréa Nossa Eu lembro Sim Tava acho que Um grau Sério Nossa Tava muito frio Esse dia Nossa Cheio de gente Eu falei Meu Deus Que mulherada Corajosa E as mulherada Dos workshops Eu sei que Workshop também Não vem muitas pessoas Porque já tem Um número de inscrição Certa Para não Vê se o espaço Também é pequeno Então não comporta Muita gente Mas assim As pessoas Conversam muito Falam muito Quando você começa Todo mundo fica no silêncio Como é? No começo É silêncio Depois Como a maioria das pessoas Já sabem fazer Então Às vezes Eles pegam a peça Ali Já vão fazendo Sozinho mesmo Aí quando tem Um adulto Que me chama Então não é nada Muito apurado Só quando tem Realmente iniciantes Mesmo vários iniciantes Daí Cumpriga um pouquinho O Didi Onde é a Vivi? Onde é a loja da Vivi? Era lá no portão Agora ela mudou Para o Boa Vista Se não me engano Na Avenida Paraná Eu acho Era no Boa Vista Eu acho Olha Eu vi já Outras pessoas Falando Desse encontro Na loja da Vivi Já me deu Curiosidade O que você acha Em todo esse período Que você ensina Crochê Você Tem uma memória Alguma lembrança Que marcou Você Nesse período Enquanto você Vai pensando Nessa memória Eu quero já Falar para o pessoal Pessoal Tem vários pedidos Para entrar Aqui ao vivo Mas hoje A nossa live Ela é com convidada Então se você Quer mostrar O seu trabalho Para a gente Falar um pouquinho Da sua história Toda segunda E quarta-feira A nossa live É livre Será um prazer Receber você Aqui Para falar um pouquinho Da sua arte Mostrar para a gente A sua arte Na terça E na quinta-feira A nossa live É com convidada E a gente quer saber Um pouquinho dela Mas você Que está aí Daqui a pouco E é aluna Da Didi Você pode entrar Aqui e falar Algo que você Aprendeu com ela Que marcou Algum momento Que você tem De uma lembrança Boa que você tem Com ela Ou em uma Das aulas dela Será ótimo A gente vai querer Saber disso E ela também Se você quer Falar algo Para ela De especial Será ótimo Receber você Daqui a pouquinho Mas é daqui a pouquinho Didi Você lembra De algum Pacto especial Que aconteceu? Bom Para mim Todas as aulas São especiais Encontrar Esse povo aí Essa mulherada Que sempre foram Muito carinhosas Comigo É muito bacana Demais Sinto muita falta Dossas aulas E eu acho Que também Eu como faço Aniversário No dia do crochê Então aconteceu Que ótimo É dia 12 de setembro Então aconteceu De conseguir Com um workshop Que eu fiz Lá no Armarinho No Asos Armarinho No Shopping Popular Então Daí a dona da loja Lá fez uma surpresa Bem bacana Lá Ele fez bolo Salgadinho Foi uma festa E encheu de gente Nossa Foi um dia Assim super Especial Então acho que Todos são especiais Né Mas Acho que esse dia Assim Que ficou guardado Assim De receber todo Aquele carinho Lá Foi muito especial Para mim Olha Que bacana Você nem estava Esperando nada Não estava Não Ai que ótimo A gente foi Na verdade O dia do crochê Que a gente ia ser Uma com o Shopping Com o melhor dia do crochê E daí E daí Também rolou Lá O meu aniversário Mas Você viu Que ótimo Não poderia ser Melhor Fazer aniversário Bem no dia Do crochê Gente Toda festa Que tiver Agora É de Di Mello Não tem outra Mas Por isso Que eu amo Toda essa arte Você falando Quando você Começou a falar Aí Boa noite Pessoal Sejam bem-vindos E bem-vindas A nossa live Hoje Com a convidada Di Mello Que tem trabalho Maravilhoso Já fica aqui O convite Para quem ainda Participa da nossa live E não conhecia O trabalho Da Di Mello A página O arroba dela Ó Aqui em cima No meu nome Aqui lá no alto Você clica Tem uma setinha Você clica ali E você vai Coloca ali Seguir E aí Depois da nossa live Você vai lá conhecer Os trabalhos dela Que são maravilhosos Excepcionais E para você também Que não me segue Fica aqui o convite Me siga Para conhecer pessoas E suas histórias Que são geralmente Quase sempre Sempre Inspiradoras Para a gente Traz alguma coisa De incentivo Alguma coisa De informação Alguma coisa Que você vai achar Olha aí O Lucas começou A seguir você Lucas Você vai estar Enfusiasmado Com o trabalho Dessa moça Exatamente Todos São lindos Olha lá A Roseli falando aí Né Que ela já te segue E é linda É linda mesmo Ô Wagner Obrigada Isso mesmo Wagner já está te seguindo Você vai se surpreender Com as peças que ela faz São lindas Mesmo Tá Você falou ali Que você no começo Você fazia e desmanchava Fazia e desmanchava E isso me veio Uma memória Muito importante De quando Eu comecei Comecei com as aulas Da ONG Lucianas e Marias Ainda nem era ONG A gente começou Era uma reunião Um momento Começou na minha casa E a partir disso A gente foi pro posto E como o grupo Começou a crescer E muitas pessoas Pedindo pra que a gente Levasse isso Pra outros lugares Foi aí que a gente Viu a necessidade E a orientação também De transformar O nosso grupo Em ONG E eu lembro De uma das Lá no começo Uma moça Que ela chegava Muito quieta Com a mãe dela E ela pouco falava Ela nunca falava Ela ficava sempre Assim Sabe aquela pessoa Tipo assim Não chega perto de mim Se tava todo mundo Pra cá Ela ia pra lá Sempre isolada E eu via Que ela tinha Três Como se fosse Três squarezinhos E aí ela começava A fazer um Desmanchava Deixava Fazia um E era pequenininho Ela fazia Daqui a pouco Ela colocava aquele lá Pegava o outro Desmanchava E começava a fazer também E assim Eu acho assim Eu respeito O momento das pessoas Eu procuro Antes de tentar De qualquer forma Falar alguma coisa Eu procuro entender E eu lembro Que naquele momento Pela condição dela Eu disse à mãe dela Por que que ela desmancha Ela faz e desmancha A peça sempre E a mãe dela Diz É porque nós Não temos condição De comprar fio E então Eu peguei o que eu tinha Passei pra ela Então ela faz isso Ela faz um quadradinho Termina aquele E ela vai desmanchar O outro Pra fazer o outro Ela tá num momento Muito difícil Ela tentou o suicídio E tentou matar O filho dela Naquele momento Foi uma coisa Muito pesada Sabe De ouvir É uma moça Muito bonita E ela passou Com um momento Muito difícil Imagine só Naquele momento Essa história Assim é muito Conmovente Eu sempre conto Mas não coloco Claro o nome dela Porque eu tenho Autorização Pra falar a história Porque a mãe dela É hoje Uma das coordenadoras Do nosso grupo E ela É uma pessoa Transformada Totalmente Graças a Deus Maravilhoso E aí eu lembro Que Ela contou Aí eu falei Nossa Mas então Como é que eu posso Chegar perto dela E aí a mãe dela Falou assim Olha Lu De todo mundo aqui Ela gosta só de você Ela fala pra mim Que de você Ela gosta Opa Já tem caminho andado Então eu cheguei perto dela E falei assim Luana Eu achei lindo Esse quadradinho seu Que lindo Você me ensina Porque eu lembrei De que quando eu tava Muito mal Psicologicamente E a menina perguntou Que lindo esse tapete E você me ensina E eu disse pra ela Sim E aquele sim Foi como se abrisse portas Como se eu Tivesse mudado Como se eu Tivesse Nossa Eu sou útil pra alguma coisa Pra alguém Você tá entendendo? Como você tá no fundo do rosto E você vê que você pode ajudar Gente Voltando aqui Nessa nossa reflexão aqui Imagina quando você tá muito mal E você Veja só Você pensa que você não tem nada Pra contribuir pra ninguém E se alguém chega Você pode me ajudar? E você fala Sim Aquele sim pra mim Foi transformador Foi o start da minha vida E eu quis Passar isso pra ela E quando eu disse pra ela Você me ensina? É claro que a gente sabe É o square simples E aí eu falei Que lindo Você me ensina? Na próxima aula? Ela falou Ensino! Aí eu falei Que ótimo! Daí eu pensei Agora eu vou comprar a linha E vou trazer Eu olhei bem as cores Que ela tava lá E a gente já reconhece As linhas A gente faz crochê Há bastante tempo Então eu fui nesse período Comprei os barbantes Deixei guardadinho ali Porque às vezes Tem pessoas também Eu aprendi em todo Se meu caminhar Que de repente Quando você vai oferecer Alguma coisa pra ela Nem todo mundo entende Que você tá oferecendo Com carinho Então cada pessoa Tem o seu Tipo particular de si Então eu comprei Chegou na aula Que ela aí Chegou pra aprender Gente Encheu tanto de pessoas Muito Fora do normal Graças a Deus Tínhamos encontro Com muitos Mais de 50 pessoas Acredita? Vários encontros Então eu falei Meu Deus Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer agora Que eu falei pra ela Que eu queria aprender? Chegou tudo Gente E na época Deus é tão maravilhoso Que ele vai direcionando a gente E aí cada um chegava E colocava O que eles sabiam fazer Na mesa Eu tive essa ideia Eu sempre gostei De integrar todo mundo A tudo que eu faço Todos os projetos Eu gosto da unidade Entendeu? Que todos se sintam parte Então eu dizia assim A gente não tinha nem mesa Na época A gente colocava os colchonetes Em cima das cadeiras Pra se transformar em mesa Colocavamos uma toalha De crochê enorme E cada um que chegava Colocava o seu trabalho ali E aí as pessoas Conforme iam chegar Falavam Eu quero aprender aquilo Entendeu? Era assim Mais ou menos Porque eu sozinha Não ia conseguir Daí a gente dividia em grupos E aí você Vamos dizer assim Você Didi Trouxe um tapete Tem alguém querendo Aprender aquele tapete Então você já pegava Um grupinho E ia pra aquele canto Pra ensinar aquele tapete Então ela chegou Já colocou Ela veio muito empolgada Pra mim E falou bem assim Lu Lu Olha Eu quero dizer pra você Uma coisa Todas as vezes Que eu vim aqui Eu vim porque Minha mãe me trouxe E ela falou Hoje eu vim porque Eu quis E comi A semana toda Olha gente Aquilo foi pra mim Mais que especial Ela Ela tá Totalmente Pele e osso Quem acompanha Meu trabalho Lá no comecinho Vai ver a foto Dela Eu não tirei Naquele momento A foto do rosto Ela tá assim Mas somente Muito magra Mesmo E aquilo Ali eu descobri Que ela não comia também Não tava comendo Ela não queria mais viver Segundo ela E a mãe dela E a hora que ela falou Assim pra mim Eu falei Meu Deus O start dela Aconteceu Igual aconteceu Comigo E eu fiquei tão feliz Abracei ela E eu falei Bruna Então você Ai gente Vai lá Mas tudo bem Ninguém sabe Quem é mesmo Coloquei O trabalho dela Mas ela é maravilhosa E ela aceita Divulgar A história dela Porque ela disse E ela Em vários outros momentos Ela coloca até E ela quer Que a história dela Também transforme Outras pessoas Não é isso Ela colocou O trabalho na mesa E aí Quatro pessoas Chegou Eu quero aprender Aquele square Quero aprender Aquele square Deus é tão maravilhoso Eu cheguei nela E falei Olha Essas pessoas Querem aprender também Você ensina Ela falou Eu ensino E olha Foi Foi transformador A partir daquele ensinamento Ela começou a ensinar Outras pessoas Foi indo Que ela fazia Ela começou a ser parte Mesmo Do Lucenas e Marias Começou a ensinar Outras pessoas Começou a cuidar Das crianças Que faziam parte Da nossa Da nossa ONG A ensinar E ela inventava Coisas Assim Como se fosse Banquinhos Coisas para as crianças Sabe Como ela Ela Se transformou E Graças a Deus Ela se curou Começou a trabalhar E aí sim Ela teve que sair Da nossa instituição E hoje Ela é totalmente Transformada É uma pessoa Abençoada E a mãe dela Ainda faz parte Da nossa Da coordenadoria Da ONG Vicenas e Marias E eu tenho Muito Prazer em contar A história dela Bom Contei essa história Enorme Né gente Mas é que Quando ela falou De diminuir E aumentar E aumentar Eu amei Lembrar desse momento Que pra mim Foi muito importante Um momento Que você lembra Que foi difícil Nessa sua jornada Até aqui Difícil Eita Agora Você me pegou Criar peça Ou não Você tem facilidade Tranquilamente Pra criar as peças Ah Eu acho que Quem Cria Cria né Quem cria peças Tem Sempre tem né Aquela falta De inspiração Né Nem sempre Você tá inspirada A criar alguma coisa Às vezes Você fica ali Dias 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 Não sai nada Então Acho que A parte mais difícil É Acho que É a parte Da criação Mesmo Assim De desenvolver Algum modelo De peça É difícil Mesmo Na minha vida Crochetícia Acho que Não Não tô me acordando Agora Não tem a memória Muito boa Tá Não Não tem problema Acontece mesmo Didi me diz uma coisa Você tem muitas peças Que você começou Com uma ideia E não conseguiu terminar Ou você começa E termina todas Não Eu começo Numa ideia E termino em outra Sério Que legal Mas isso é importante Eu imagino Uma peça Às vezes tá desenhando Papel Mas no final Acaba se transformando Outra coisa Não sai exatamente Como eu imaginei No começo Olha E essa blusa Que você tá vestindo Ela é de crochê Ela é de tricô Ela é Achei linda Ai gente Eu olhando daqui Eu acho que é tricô Mas Você É crochê Mas eu achei muito linda As cores É de crochê É de crochê Ponto baixo É na técnica É na técnica Top Down A gente começa de cima E faz aqui O corpo A manga Depois divide a manga Faz só o corpo Depois termina a manga Sem costura Olha Bacana É bem fácil Você tem aula No seu canal Dela? Tem lá no canal A aula dela Olha lá Eu achei maravilhosa E você usou o que? Um branco e vermelho? Branco e vermelho O Phil Hartley Então E as suas peças? Como é que funciona? Você vende? Você só faz pra ensinar? Você faz pra você? Como é que é? Bom Hoje em dia Eu não faço mais Por encomenda Eu faço Só pra mostrar E pra ensinar No meu canal E faço pra mim Só assim Não tô mais Trabalhando por encomenda Desde 2017 Desde que eu comecei A dar aula Olha Que bacana E como é que está sendo Esse momento De pandemia Pra você Que a gente tem Que ficar mais em casa Como é que está sendo? É Não está fácil Porque Era acostumada Sempre sair Encontrar as meninas Da aula E agora Só em casa Só em casa É realmente Está bem difícil Sinto muito falta Das minhas meninas É A gente fica Sei lá, né Só em casa Só em casa Tudo bem Que a gente tem Esse contato Nas redes sociais Mas não é O contato físico De você abraçar Estar ali junto Conversar Então é É bem complicado Me diz uma coisa Você faz Você também tem feito Aulas virtuais Encontros online Ou não Eu tenho feito Os armarinhos Em parceria com a Círculo Eu dou aula agora Só através das lives Ah, sim Que bacana Que a gente tem feito também E eu quero saber Se você trouxe peças Se você separou peças Pra mostrar pra nós Bom, só parei aqui Três peças Que tem lá no canal Então Quem gostar Vai lá Se inscrever lá Que vai ser todo mundo Bem-vindo por lá Então vou mostrar aqui Tem essa peça lá Nossa, que coisa mais linda Olha É um square Tipo um square Unido Isso, é um square Mas é uma coisa mais linda Depois trabalhei com o decorre luxo Em volta Gente Essa peça daí Maravilhosa Falei pra vocês, pessoal Que as peças dela Todas são lindas Gente Obrigada As pessoas Quando você chega com elas De amostra, é claro Pra dar aula presencial As pessoas não ficam doidas Querendo comprar? As alunas em si, não Às vezes Dependendo do lugar que a gente está Passa algum cliente ali na loja Vê e pergunta A gente não vende, né Mas Geralmente quem faz Não se interessa em comprar, não É porque elas já vão Pra aprender aquela peça De repente, né Mas Já teve alguma peça Que as pessoas Insistiram tanto de comprar Sua E você teve que vender Ou você não quis vender mesmo? Nunca vendi Isso aconteceu lá Quando eu fui dar aula No Puranaguá Aí passou um casal lá E eu estava ensinando amigurumi E aí Ele se encantou Por uma coelhinha Que eu tinha E ele Nem Não, cachorrinha E ele queria Porque ele queria De todo jeito Comprar E aí eu estava lá Dando aula, né No meu mostruário Tadinho Ele foi embora triste Porque ele quis vender pra ele Mas Nunca vendi Olha Que mais? Você vai mostrar pra gente Bom Tem essa peça aqui também É um pouco mais simples Mas com os pontinhos Bem bonito Que eu fiz Essa aqui O pessoal gostou bastante Lá no canal Que ponto é esse? Não dá pra mim Não dá pra eu Conseguir localizar É o tecido Que é diferente? A linha? Não, não É o ponto mesmo É a textura do ponto Que dá esse detalhe aqui Pois é Mas É ponto alto Tem ponto alto Aí tem um ponto alto Em relevo pela frente Aí tem um pontinho Bolinha Que eu chamo de pontinho Bolinha Não é pipoca Não é puf É um outro jeito de fazer Que daí fica esse detalhe aqui Assim bem bonito Gente Alguém perguntou Acho que o Wagner Perguntou Como que é o nome do seu canal No YouTube? É Didi Mello Lá no YouTube Ai Didi Mello Prochê Busca lá Que já vai aparecer Minha cara Ô Didi Na sua casa Eu queria falar pra você assim Casa de ferreiro Espeta de pau A sua casa É assim também? Você tem tapete Na sua casa de crochê? Ou você só tem Os de amostra? Não Eu tenho também Tem tapete Tem suplá Não muito Mas a maioria Que eu tenho É pra mostuário Mas é Eu tenho sim Algumas coisas aqui em casa Sim Eu uso bastante Você já fez Alguma coisa dupla Porque você gostou tanto E queria um pra você? Eu acho que não Gente Eu acho que eu seria Porque todas essas Essas peças Que você mostrou Eu já tô Nossa Pensando duplo 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 na minha casa Eu na verdade Eu já fiz muito crochê Na minha vida Eu fiz muita comenda Muita mesmo Então hoje em dia Eu tô mais calma Eu tô mais fazendo mais Pra assim Fazia na época Das aulas Presenciais Que tinha que ter Um mostruário E agora faço Mais pro canal Mesmo só E pras lives Que eu faço Obrigada Ela colocou aqui A Eliane Silva Boa noite Boa noite Compartilhar Sei lá Por exemplo Uma pessoa Que é Que é mais cheinha Ou mais alta Ou tem o ombro Mais largo Duplo Que fez Que fez Na passante Tipo eu Assim Usando Você dá a dica De como aumentar De como não aumentar Ou é padrão Pra todos Nessa começo De medida Sim Essa top-down Na verdade Você vai fazendo Aumentos Aqui Acho que dá Até pra ver A marcação Do aumento Até atingir A largura Aqui Debaixo do braço Da pessoa Então ela vai Aumentando Até que Sirva nela A gola Aqui vai ser Do mesmo tamanho Pra todos Não sei que seja Uma criança Aí você vai Fazer menorzinho Mas Daí aqui Você vai fazendo Aumento Até que atinge O tamanho Aqui debaixo Do braço E depois Você vai Descer reto É de lã É lã Esse aqui É o Harmony Ele é Ai Agora não me lembro Mas ele não é Lã não Lã não Sintética É algo Sintético Um fio Bom É agora Acho que não tem Obrigada Gersiane Obrigada É de confiança Brusa Patrícia Então vou mostrar Aqui a peça Que você vai No canal Hoje Tá gente Então Você vai lá Ver É esse aqui Que ele tem Esses pontinhos Diferentes Ai Que lindo É ponto alto Com ponto alto Dentro É isso É Ele é Uma forma De fazer Bem legal Fica esses pontos Assim Parecendo um mosaico Aqui ao lado A ver Só Fica assim Olha Então dá pra usar Dos dois lados Dependendo Da barrinha Ou se você Não liga Da barrinha É Ele fica bonito Dos dois lados É um paquete Bem bacana Mostra de novo Didi Dos dois lados Pra nós Mais uma vez Um lado E do outro Um comentário Aqui da Bivozato Eu comecei Esse ano Com a página Do meu telê Ah Obrigada Bitozato Eu não sei Seu nome Então Obrigada Então Vou mostrar Aqui de novo Não sei Se tá dando Pra vocês Verem direitinho E as cores Eu super gostei Nem imaginava Que poderia Ficar tão legal Com essas cores Olha aí Pra mim Tá aparecendo Aqui Que você usou Um roxo Um verde Bandeira E um amarelo Um mostarda Isso E o cru É É o roxo Natural Amarelo Ouro O verde Militar E um tom De roxo Aqui tá mais Claro Um pouco As cores Pra deliminação Mas por essas cores Ficou muito lindo Muito lindo mesmo É uma técnica Bem legal E esse aqui Também Sabe Porque os restinhos De fio Que você tem Em casa Dá pra usar De todas as cores Que tem Pra ser bem colorido Fica bem bonito E já tem aula Lá no canal dela Hein, pessoal De tudo Saiu hoje No canal Isso é só Um Né Uma pontinha Do que você vai encontrar No canal dela Lá tem muita coisa Lá Nossa Tem jogo de banheiro Caminho de mesa Suplá Peço vestuário Acessório de inverno Tem várias coisas Pergunta pra você Didi Qual é o horário Que você Né Preferida Pra projetar Didi Lindez Olha só Tem um horário Específico Não É o tempo todo Assim Eu Eu crocheto Eu não tenho Assim Tô sempre Crochetando Sempre que possível Toma aí Com a agulha na mão Tá certo Mas e agora Chegou o momento Pessoal Que eu já falei Antes Que eu quero Receber O convite De quem vai Falar Sobre A Didi Uma aluna Uma amiga Uma cliente Lá do passado Alguém que fez Aula com ela O que você Ou alguém que acompanha O canal dela Que tá aqui assistindo a gente O que você destaca O que você destaca de bacana De bom Da professora Didi Melo Da artesã Da empreendedora O que vocês destacam dela pra nós Então quem quiser falar Então quem quiser falar Dá uma palavra Do que a Didi Ou Do que marcou O que você gosta Durante as aulas dela O que você Admira nela Entra aqui E fala pra nós Que eu vou chamar você agora Tem alguns convites Daqui pra entrar Mas eu não sei Se é já Pra falar da Didi Ou não Então Eu vou deixar aberto A partir de agora Né Ou então As pessoas Que enviaram o convite Aqui pra mim Coloca ali Me chama Pra fora Que daí eu já sei Que sim Que você enviou esse convite Porque você quer Falar um pouquinho Da Didi Melo Antes de mais nada Eu quero fazer A gente já tá quase chegando Ao fim da nossa live Didi Tem uma pergunta Que todos te fazem Sempre E que você Gostaria de E eu não fiz ela Pra você Você gostaria De deixar ela aqui Como destaque E falar Responder Já Sem ela ser feita Bom Acho que A curiosidade De todo mundo É como eu consegui A parceria com a Círculo Isso aí É uma coisa Que todo mundo Quer saber Como que foi Como que eu vou seguir Então Acho que Respondendo Então Eu acho que Você tem que fazer Um trabalho honesto Respeitar o trabalho Dos outros Fazer um trabalho ético E Fazer um trabalho limpo Postar fotos bonitas Nas redes sociais Fotos Limpas Não num lugar escuro Acho que todo mundo Fala isso Mas Tentar tirar foto Em lugares bem Com claridade boa Às vezes Só o fato De você limpar a lente Do seu celular Já A imagem muda Totalmente Então Eu acho que Você tem que procurar Sempre Mostrar teu trabalho Da melhor maneira possível E as coisas Vão acontecendo Com o tempo Nada acontece Do dia pra noite Então Às vezes Pra uns Acontece mais rápido Pra outros Demora um pouco mais E eu acho que Mídias sociais E fotos É fundamental A foto boa Porque daí Até as mídias Opa É foto legal Vou compartilhar ela Vou distribuir ela Pra mais pessoas Não é isso? E muito mais É a foto boa É a vitrine Do teu trabalho Então Então Tua foto Tem que ser Uma foto Bem nítida Bem clara Pra que todos Possam ver O teu trabalho Da melhor maneira Possível Ali Verdade Ela falou É a vitrine De olhar E se interessar Às vezes Você faz um trabalho Tão bonito Mas se fosse Uma foto Assim tão No escuro Apagado Então Desvaloriza O teu trabalho Então É sempre bom Tentar Tirar uma foto Com uma boa claridade Porque o trabalho Vai ficar mais bonito Tem uma frase Que ela é Excelente E cabe bem Nesse momento Agora Todo mundo diz Que a propaganda É o melhor Né? É a melhor Como que você faz? É a alma do negócio É isso? Então A vitrine Também É a sua propaganda E como você não tem Uma loja física As suas mídias sociais É a sua vitrine É ela que vai destacar É o seu trabalho Né? Em todos os sentidos Já tá chegando aqui Vamos ver quem é Que vai falar aqui Sobre você Didi Vamos ver Né? Olha, gente Eu vou pedir aqui Antes de chamar a pessoa Eu quero dizer aqui Ó Ó Tem alguém que colocou aqui Espera um pouquinho Desapareceu aqui Eu sou seguidora Há muito tempo Da Mari Crochê Ô Mari Crochê Ah Ótimo Já vou chamar alguém aqui Então alguém colocou aqui Um destaque de você Quer ver? Ó Colocou assim, ó Cadê? Sumiu o comentário Que destaca a sua paciência Sua simpatia Você viu? Vi Alguém colocou aqui Agora já sumiu A paci... Ai, gente Eu tô num jeito Que eu vou mexendo aqui Vai desaparecendo os comentários Depois eu não consigo Localizar direito, né? Mas a pessoa colocou Várias qualidades Suas aqui E desapareceu Pra mim não consegui mais Olha lá O Matheus Underline Crochê 12 Concordo Tenho apenas 12 anos E comecei a fazer Crochê na pandemia Parabéns Matheus Parabéns Tenho cuidado Venha numa segunda Venha numa quarta-feira Venha falar do seu trabalho Pra nós Então vamos lá Eu vou chamar alguém aqui Pra falar de você E a pessoa vai falar Dá um pouquinho Que bacana Quero dar parabéns Pra esse menino Que colocou aqui agora Que começou a fazer Crochê na pandemia Isso é bacana Com apenas 12 anos Que legal Isso é interessante Você viu que a gente Na pandemia Muita coisa que a gente Jamais esperava Aconteceu, né? A gente mudou de caminho A gente aprendeu novos caminhos No meu caso Eu vim aqui pro Instagram Fazer lives Coisa que eu nem imaginava Nunca imaginei Eu sempre nos lutando Caminhos diferentes, né? Com certeza Gente, pera um pouquinho Que deu uma travada Aqui pra mim Eu tô Vocês estão me vendo certinho? Tá aparecendo Pro pessoal de casa? Eu tô vendo aqui Mas travou aqui pra mim Olha, gente Chegou o convite E eu não consigo localizar Deu uma travada aqui O que ele tá escrevendo? Produção me ajuda Gente, acontece É ao vivo, não é isso? Isso mesmo Vamos lá Eu vou tentar de novo Gente, só um minutinho Eu vou voltar aqui Eu vou escrever um comentário Às vezes acontece negócio Trava Aí eu tenho que colocar Um comentário aqui Aí vamos ver se destrava agora Pra chamar Mais uma pessoa aqui Que vai entrar E vai falar O que acha de importante De que Que produção Vou chamar alguém aqui Que já enviou o convite Pra falar um pouquinho Pois é O Daniele Tá dizendo Que live Maravilhosa Ó Tá tudo escuro Mas clareou Tá clareando Oi, Didi Olá Saí do banho agora há pouco Tô ficando amarrado Boa noite Luciano Boa noite Que felicidade Receber você aqui Já sorrindo Já clareou tudo Que bom que você tá aqui Que vergonha Tô de pijama Acabei molhada Acabei molhada Mas tá ótimo Pra quem acompanha Nossa live Já sabe Que você não é a primeira Que chegou aqui De pijama A gente quer ver A gente quer Muito obrigada Por ter enviado Seu convite Muito obrigada Por estar aqui assistindo Participando dessa live Prestigiando a Didi Mello Que é maravilhosa E as peças dela São encantadoras O que você Destaca O que você admira Na Didi Nossa A Didi Ai que vergonha De falar Respira Cara Respira Eu tava quietinha Aqui Falei Não vão me pronunciar E eu torcendo Ai mandou o convite Mas tá bom A Didi Ai é um prazer Falar dela Uma pessoa incrível Dedicada Paciente Eu não tive Muitos assim Trabalhos De crochê Tapete Essas coisas assim Sabe Pra casa Decoração pra casa Porque eu fiz mais Amigurumi Eu tava focada No amigurumi Mas eu fiz Um caminho De mesa Dela Eu acho que tem No No perfil dela Ele é cru E com umas flores No meio No centro Assim verde Com vermelho Lembra Didi? Aham Lembra Foi lá no Ases Ai tô tremendo Nada Mas que bom E assim Só que O meu eu fiz branco Pra aproveitar O barbante Que eu tinha Eu não tive Muito mais Oportunidade De fazer os trabalhos Porque eu desenvolvi Tendinite Nos dois braços Então agora Eu tô dando um tempo Tô fazendo tratamento E tal Mas assim Eu espero Voltar a fazer logo E eu quero fazer Esse tapete Que ela fez agora E que apresentou No vídeo Bom Muito lindo Muito lindo Vamos falar da Da Didi A Didi é uma pessoa Assim que Quem tiver a chance A oportunidade De ir nos workshop Dela Que vá Que vá Porque não vai Se arrepender Ela é uma pessoa Muito querida Os trabalhos dela Dela assim São impecáveis Os contos Assim Tudo perfeito E assim Eu gosto muito Eu sou Meio suspeita De falar Não sou puxa saco Não Viu E assim A nossa amizade Mesmo assim É na aula A gente Nós não desenvolvemos Como é que fala Não desenvolvemos Uma amizade Fora das aulas Né Didi Mas a conexão Assim Entre Não sempre Entre mim e ela Mas entre ela E os alunos É muito grande E ela explica Perfeitamente Ninguém sai Sem entender nada Sabe Então assim Ah é bom Vão nas aulas dela Participa dos workshops Assiste os O canal dela É Seguem ela Porque vale muito Porque vale muito a pena Vocês tem muito Que aprender com ela Eu aprendi Aprendi sim Bastante Que bom Obrigada Tua carinho É Olha Saudade de você Saudades das aulas Infelizmente Essa pandemia Né Complicou a vida De todo mundo Verdade Carla Diz pra nós Qual é o seu Arroba Carla Zaguer Isso Eu vou colocar aqui Mas eu tenho dois Eu tenho dois Sabe Eu tenho o pessoal Que é Carla Zaguer E tem o cantinho De amor É onde eu coloco Meus trabalhos Olha A gente já tá curiosa Então é Faz um trabalho lindo Viu Ó Perfeito o trabalho dela Sigam ela Ah sim É diversificado Né Eu como eu desenvolvi Desenvolvi o Atendinete Eu não queria parar De fazer alguma coisa Daí Então eu optei Por costura Olha Por causa do movimento Da mão Né E ali eu tenho Máscara Tenho muito Amigurumis Né E Ali tem o trabalho Que eu fiz Da Didi Esse centro de mesa Branco Em pérolas Assim Ficou lindo Não vou apresentar Aqui mostrar Porque Tá em Guaíra Tranquilo Minha filha de presente Mas Senão eu mostraria Eu mostraria Aqui com o maior prazer O trabalho Olha Muito obrigada Por você ter entrado Pelo seu depoimento Didi quer falar algo Pra ela Obrigada Carla Por ter aparecido aqui Tá Falar um pouquinho De mim Aí eu fiquei muito feliz Poder ver você aí Um pouquinho Tá Muito obrigada Pelo carinho Se Deus quiser Logo a gente vai poder Se ver de novo Que ó Não vejo a hora Resolva assim Vai chegar Pra todo mundo logo E pra gente poder Se reencontrar de novo Tô muito saudade De você Verdade Eu também Tô com saudade Dessas nossas aulas A gente se diverte A gente se diverte Além da aula A gente faz amizade Né A gente dá muita risada Com certeza Conta casos E causas Né Todo mundo tem Uma história Assim Ali tem Sempre um Um porquê Da pessoa Tá ali fazendo Então Cada um tem Um objetivo Tem Quer curar Alguma frustração Algum Problema de depressão Certo tem Algum Né Isso ajuda muito Ajuda Ajuda mesmo Entenda a Didi Como professora Muito paciente Dedicada Ela Não tem como Sair de lá Sem aprender nada Você aprende muito Obrigada Carla Aqui acaba Cabe logo Essa pandemia Amém Amém Carla Eu já comecei A te seguir Já comecei A te seguir E me segue Lá também Mas claro Tem os dois Os dois no Instagram O pessoal E o O artesanato Diga Diga novamente Para nós O do artesanato Que o pessoal Gente É só clicar aqui Em cima Na telinha Que você vai ver O nome dela E eu vou marcar Depois no final Qual é o O seu profissional Cantinho De amor Tem dois coraçõezinhos Um vermelho E um branco Cantinho De amor Isso Carla Aqui Todos os que participam Da nossa live Podem pedir uma música Você quer pedir A sua música? Ah Posso? Claro Aqui A gente Convidado Pode Quase tudo Ah Eu gosto muito Assim Tem um do Jota Quest Que ultimamente Eu tenho pensado muito Na letra dela Sabe? Acho que é Dias melhores Oh A gente precisa mesmo É um pessoal A letra dela É bem bacana Sabe? Eu tenho ficado com ela Faz tempo já Que eu estou com ela Na cabeça Assim, sabe? Até postei No meu Status do Face Uma foto minha Com um pedacinho Dessa música Amém Dias melhores Para todos nós Então vamos fazer o print? Vamos fazer o print? Pessoal da produção Ajuda a gente A fazer o print Vamos lá Deixa eu passar um perfume Pra sair de verão Tá ótima Tá linda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Para o print Pessoal ajuda a gente Vou tirar o print aqui Um, dois, três Vou postar lá no Isso Vamos lá Vou pedir para o meu filho Vim tirar aqui Eu vou fazer coraçãozinho também Luana, eu já Ai, ótimo Lembrando As três fazendo coraçãozinho Ótimo Porque eu estou com uma mão Lembrando, pessoal Que quem faz print aqui O pessoal da produção externa Que faz print Se você for colocar no seu stories Marca a gente E marca o seu arroba também Junto na publicação Na mesma evidência No mesmo destaque Que você dá Para o meu nome Para o nome da Didi Coloca E o nome da outra pessoa Nossa convidada Coloca o seu também Tá? Vamos lá? Vamos ver Assim? Pode ser Um, dois, três E X Aí, mais um Foi? Tá Só um minutinho Que deu um crepe aqui Aí Aí Mas o pessoal de casa Com certeza tirou O print Muito obrigada, Carla Eu vou retirar você da live Mas você continua assistindo Aqui com a gente Muito obrigada Pelo seu depoimento Fica com Deus Você fez a diferença hoje Obrigada, Carla Vocês também Fiquem com Deus Se cuidem Espero Não sei se a gente Não sei se a gente vai ter oportunidade De nos conhecermos Não é, Luciana Mas quem sabe O mundo da volta Amém Ela daqui de Curitiba também, Luciana Ah, é? De repente a Luciana é convidada De um workshop da Didi, né? A gente não sabe Vai saber Vai saber, né? Então, pessoal Que tá assistindo Também Se cuidem Usem máscara Se protejam Eu tomei essa semana A vacina Astra Até agora Graças a Deus Dei uma reação E continue assim E é isso Um abração pra todo mundo Que tá assistindo E vão Nas aulas Workshop da Didi Assista os vídeos Que vocês têm muito a ganhar Com ela Muito a aprender Amém Amém Beijo, Carla Fica com Deus E continua mais um pouquinho A gente tira você Mas continue Beijo Fica com Deus Eu vou continuar aqui Isso Continua assistindo Que a gente Eu vou remover você daqui Da tela Mas continue assistindo a gente Aqui do outro lado Tá bom? Muito obrigada Que bacana Didi Eu sei que tá na hora de terminar Mas tem uma pessoa Que logo em seguida Que eu chamei ela Chegou o pedido Que tinha desaparecido Pra mim Eu acho que a pessoa Quer falar com você Então eu vou chamar a pessoa Pra falar o que ela acha Da Didi Peraí Pode chamar Tô com o tempo livre Vamos lá Olha lá a pessoa Quem quer dar um depoimento Especial Pra professora Didi Mello Que tem um trabalho maravilhoso Aí Vamos ver Oh É a Tati Oi Boa noite Boa noite Boa noite Tati Você já conhecia A professora Didi Mello? Não Porque eu sou nova No Instagram Eu tô conhecendo aos poucos Ah Olha Mas que bom Que você veio aqui E falar Falar com a gente Ó Tem mais um pedido Da Didi Mello Tati Maravilhosa Eu O que você achou Das peças Da professora Didi? Eu achei tudo lindo Dá vontade de fazer Não fica na vontade não Olha lá Depois dessa live Tati Fica aqui o convite Pra você ir lá Conhecer a página Da professora Tati Muito obrigada Por você ter entrado Muito obrigada Por você estar assistindo A nossa live Eu tô fazendo o tapete Que o Roger ensinou Olha Que bacana Ótimo Eu vou esperar você Tati Na segunda-feira Pra você vir aqui Mostrar esse tapete Finalizado pra gente Tá bom? Tá bom Beijo minha querida Tchau 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 Vamos lá ver Quem é a outra pessoa Que quer falar da Didi aqui Mais uma pessoa Vamos lá Tchan 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 Agora sim Olha lá Eu quero agradecer a Didi Já te chamei Patrícia Vamos entrar Boa noite Boa noite Tudo bom? Melhor agora Onde estamos? Boa noite Didi Tudo bem? Boa noite Tudo bem e você? A Patrícia de Paranaguá Ah sim Tudo bem Que você me deu um presente Pra mim Lembra? Uma caixa Lembro Eu agradeço Deus abençoe Que você me deu Tá bom? Grandemente Amém Que Deus te abençoe também Tá muito frio Em Curitiba? Não Hoje daqui tá quentinho Té Hoje não tá muito frio não É Eu gostei muito Dessa sua blusa aí Ah Então bora fazer É lá no canal Eu usei bastante Eu fiz bastante Patrícia Você conheceu a Didi Num workshop Foi isso? Isso Aqui em Paranaguá Ela veio fazer Amigurumi Ai É linda as peças dela Gente Todas Até os amigurumis Tudo que ela faz É perfeito É perfeito mesmo Isso Patrícia O que mais te encanta E o que mais você gosta E o que mais você gosta Das peças Da Didi Amigurumi Os tapetes dela A pessoa que ela é também Muito meiga Muito parinhosa também Olha É isso que eu ia falar Da pessoa dela Um destaque Como é as aulas Participar das aulas Você viu que a moça Que saiu agora Disse que ela Recomendou Super recomendou As aulas dela O que Ela é paciente mesmo Ou é só lá no vídeo Quando ela começou Que ela disse Que era rápido Agora Ela é paciente Pra ensinar É paciente A gente chama Eu chamava ela Didi Professora Didi Vinha aqui Ela ia com paciência A cura Ficava lá Ficava É assim Esse ponto É assim Eu tinha errado Ela me ensinava Com calma Paciente Meiga Olha Isso é uma virtude Eu acho É uma virtude Ela veio aqui Na Cearta Aqui Armarins da Cearta Da Meire Ai Que bacana E você Conseguiu fazer Um amigurumi Que ela deu a aula Você tem ele Você terminou Você doou Você vendeu Olha Amada do céu Eu amigurumi Não consegui fazer Até agora Mas tapete Capa de cadeira Essas coisas Eu consigo Mas amigurumi Até ainda Não consigo Não Mas sabe Que eu acho Que tá tudo certo Eu sempre falo Às vezes A gente não Vamos dizer assim Tem coisas que eu não gosto De fazer Gente Toalha de mesa Eu não gosto Sabe Mas uma blusa dessa Que a Didi tá vestida Aí é meu número Eu faria tranquilamente Se eu tiver tempo É óbvio Fico rolar Rolar no canal Da Didi Aprender pra fazer E depois Marcar ela Pra ela ver Que eu consegui Eu também Eu também espero um dia Luciana Conhecer você também Eu conheci você Através de uma live Do Marcelo Nunes Ah sim Que bom Então Isso mesmo Se Deus quiser A gente vai se conhecer Eu até sempre falo Aqui nas nossas lives Gente Imaginou um encontrão Da live Procetando com você Seria ótimo Uma sácara Com muita música Com muita alegria Com muito crochê A professora de Dimelo É professora de Dimelo Professora de Dimelo Ensinando lá É óbvio né Não pode faltar É porque eu aprendo muito também Verdade É verdade Patrícia Minha querida Eu quero que você Antes Eu quero que você Coloque pra nós Qual é o seu arroba aqui Oi Marilu O meu é Paneves Paneves Aham Um dois um Gmail ponto com Ah sim E aqui O arroba Que aparece pra mim aqui Meia um oito um Ponto patrícia Pra quem quer conhecer Esse aí Isso Pra quem quer conhecer Os trabalhos Didi quer falar Alguma coisa Pra Patrícia Bom Eu não tô Você tá conseguindo Ver ela aí? Tô Você não tá vendo Não Pra mim tá só Preto rodando Assim Sério? Mas você consegue me ver? Sim Sim Só ela que não tá aparecendo Então vamos fazer o print O pessoal De casa Vamos fazer o print Da Patrícia Daqui a pouquinho E depois a Didi Vai ver quem é a Patrícia Porque não tá aparecendo Pra Patrícia Mas graças a Deus Que a gente tá vendo Você hoje Olha A Patrícia vai A Patrícia Gente Olha o jeito que eu tô A Didi vai ficar curiosa Até ver o print A Didi vai ficar curiosa Dado aí seu apoio Muito obrigada Deus abençoe muito aí você Sua família Tá bom? Amém Vocês também Você também E continue lá Porque eu tô seguindo você No teu canal E essa blusa Eu vou fazer Eba Então bora lá fazer Vamos lá Patrícia Continua essa pessoa meiga Que você é carinhosa Simpática E que Deus prospere Muito na tua vida Amém Na sua também Amém Patrícia Peça uma música Se você quiser Claro Aqui as pessoas Que participam da live Pode pedir música Tem alguma que você Pensa Qualquer música Ou louvor Posso pedir Porque você canta Pode pedir louvor Pode ser música Não A gente marca essa música Pode ser evangélica Pode ser sacra Pode ser Sabor de mel Sabor de mel Sabor de mel Olha Isso mesmo Você lembra Quem canta não? Maris Hum Olha aí pessoal Da música É uma música Muito linda Essa música mesmo Vamos fazer o print? Vamos lá Vamos Pessoal da produção Ajuda a gente Eu sempre faço assim E conto até 10 É o tempo Que as pessoas Porque a informação Que chega A imagem Para as pessoas Que estão em casa Chega alguns milésimos De segundo A mais Sabe Do que a gente Está aqui Então vamos lá Um Dois Olha lá Vamos lá para a foto Pessoal Ajuda a gente Pessoal da produção Ai que linda Foi né Vocês viram que legal A gente A gente fica realmente Uma estatua Minha querida Patrícia Muito obrigada Pelo seu depoimento Muito obrigada Por você ter entrado Que Deus abençoe você A sua vida Que você continue Sendo essa pessoa Transmitindo simpatia Aqui para a gente Tá bom? Eu vou retirar você Da live no momento Mas você continua E do outro ladinho Assistindo a gente Tá bom? Deus prospere muito Na tua vida E continua Essa moça sorridente Que você é Abençoada por Deus Que você tem muita luz Também, tá? Amém 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 Recebo Eu sempre falo Fica com Deus Patrícia Eu sempre recebo Gente Agora a gente Já está chegando No final mesmo Mas antes Eu quero pegar o gancho Eu não posso deixar De pegar o gancho Da Carla E pedir para vocês Orações Aqui Para o marido Da Luciana Alves É uma moça Que me acompanha E me ajuda Nas questões da ONG E que saiu hoje Ela estava também Hospitalizada Internada Por conta da Covid-19 Mas graças a Deus Está bem Mas o esposo dela Ainda está entubado Já tem algum tempo Então vamos pedir E foi transferido Hoje De um hospital Para outro Então pedir para que Deus Se for da vontade dele Que reestabeleça a saúde Do esposo dela Porque ela já está Num momento muito difícil Mês passado Ela perdeu o irmão De apenas 37 anos Também pela Covid Ele foi internado Em uma semana Ele veio a óbito 37 anos E agora o esposo dela Também tem por volta Dessa idade E está internado E entubado Então que a gente Possa se cuidar Para cuidar Da nossa família Mantendo sempre O estantamento Máscara Álcool gel Mão lavada Enfim Para que a gente Possa cuidar Dos nossos Da nossa família E das pessoas Que vivem Próxima a nós É uma doença Muito difícil Muito terrível E muito triste Para quem fica Nesse momento Hospitalizado lá Então que a gente Possa fazer a nossa parte E que Deus Possa nos livrar De todo o mal Como a gente faz Na oração do Pai Nosso É isso? Didi, eu quero fazer Com você agora Só rapidamente O ponto a ponto Ponto a ponto É como se fosse Um bate-bola Mas que a gente faz Aqui Como o nosso É artesanato É crochê Nosso amor Vai no ponto De ponto a ponto Não é isso? Tudo bem para você? Preparada? Acho que sim Fala assim Nasci preparada Não é isso? Pronto Já estou preparada Eu quero Essas perguntas Para a gente conhecer Um pouquinho mais De você também Eu quero que você Fale uma cor Vermelho Uma palavra Afeto Um medo Altura Um sonho Entrar no time De atesanos da Círculo Ó Já está no caminho Agora é só um passo Só mais um passo Uma saudade Do meu pai Não vivo sem Crochê Linha ou lã Linha Tricô ou crochê Crochê Ponto alto Ou ponto baixo Ponto alto Uma música Agora Para nós Uma que eu gosto Bastante É do Gerson Rufino Que é Hora da Vitória Ai Amém Então vamos colocar aqui Eu já até vou escrever É Hora da Vitória É o nome da música E como que é mesmo O nome do cantor? Gerson Rufino Olha aí Gerson Rufino Pessoal Acho que é uma música Bem bacana Para o momento Que a gente está passando Que a gente Pensa muitas vezes Em desanimar Então essa música Ela Renova A fé da gente Sabe Para a gente não Desanimar nunca Então é uma música Bem bacana Verdade Pessoal Chegou mais convites Para entrar Mas a gente já finalizou A nossa live A gente já ultrapassou Os momentos dela E eu quero dizer Que você que tem aí Uma mensagem especial Para passar para a Didi Vai lá depois No direct dela E manda O que você acha dela O que você acha Do trabalho dela Você pode colocar lá Para ela E esse momento É importante Às vezes um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Faz muita diferença É isso? Então você que gosta Do trabalho dela E acompanha ela Manda uma mensagem Para ela no direct Do que você acha dela Do que você acha Dos trabalhos dela E como foi essa live Para você O que você vai levar Para a casa Dessa live É isso? Eu quero que você Deixe Minha querida Suas considerações Bom Eu quero agradecer Aqui então O convite Fiquei muito feliz Eu sei o que dá Eu estou aqui assistindo As tuas lives Eu amo assistir Porque você sempre Está com esse sorrisão No rosto Às vezes a gente está triste Você já entra Com esse sorrisão Nossa Já Alegra o dia da gente Então Eu estou muito feliz Mesmo aqui Honrada em estar Participando com você E eu quero agradecer Mesmo de coração O convite Fiquei muito feliz E participar aqui Com você Amém Eu estou Mais que feliz E eu fiquei super feliz Saber que você é de Curitiba Uma moça inspiradora Isso para mim Parece pouco Mas faz toda a diferença Olha ali Alguém já colocou também Que você é inspiradora E com certeza É mesmo Eu falo assim Para você Eu falo assim Acho que a ONG É lá no Tatuquara Sim Sim Eu já dei aulas Lá por perto Uma vez que teve Aquele evento Do crochê Eu quase fui lá Lembro Do que teve evento Lá De Curitiba Também Então Só que depois Eu estava no evento Aqui com a Círculo Aí não rolou De eu ir Mas eu quase fui Foi num dia De quinta-feira E a gente pensou Esperava um número De pessoas Gente Foi bem na regional Aqui A gente conseguiu Auditório da regional Foi enorme O evento Foi muito gostoso Eu gosto Dá saudade Eu fico me ajudando Para mim Era difícil Esse momento Sozinha E eu sei E eu nem sei Se eu vou ter segurança E quando a gente Vai ter segurança Para se encontrar A gente espera Que chegue logo Essa vacina Para todo mundo Mas para você Que é a sua vida Isso também O seu trabalho Tudo tudo também Deve ter sido Muito difícil também Ah é né Nossa Vitor Dá muita falta demais De rever essas pessoas Tão queridas comigo Que nosso carinho dela Assim Enche nosso coração De amor Assim Transborda Então é uma coisa Que faz muita falta mesmo É verdade Olha Gente Hoje Obrigada Eu quero Eu quero O print O print Eu e a Didi Né Vamos para o print E eu antes do print Com a Didi Eu quero dizer Para vocês Pessoal Tem muita gente Eu recebo muito Direct aqui De pessoas Que falam assim Ah eu amo Mas eu tenho Muita vergonha De participar De apresentar Meu trabalho Eu estou trabalhando Isso Porque tem um trauma Ou isso Aquilo Várias mensagens E pensando Nessas pessoas Que acompanham As nossas lives Sempre Eu quero fazer Um convite a você Você que acompanha E ainda não se sentiu Preparado Por uma questão pessoal Né Participar aqui Da nossa live E mostrar o seu produto Eu faço o convite Faça uma foto Com o seu trabalho Assim Bem próximo Do seu rosto Porque é importante A gente quer ver você E a maioria Das fotos Pessoal Com mais interação É aquela Que o artista O artesão Aparece nela Não é isso? Com você também É assim Didi? Com certeza Então Faça uma foto Com o seu produto Assim Próximo do seu rosto Porque a gente Quer tirar Essa foto E envia Para mim No direct Que eu vou Estar fazendo Uma postagem No domingo Sempre Num domingo Um dia de domingo Porque durante Semana A gente não consegue Postar Por conta das lives Que eu gosto De postar No dia Já posto no dia Então Eu postarei As fotos Das pessoas Então enviem Para mim Foto de vocês Com um produto Que vocês acham bacana Que é destaque Seu produto Destaque Próximo do rosto Manda essa foto Para mim No direct Que a gente Vai estar Marcando aqui No domingo Tá? Né? E eu quero Agradecer A todas as pessoas Da produção Da nossa produção Externa Hoje não vou conseguir Ler o nome Porque olha Quantos nomes Das pessoas Que fizeram Direct Com música Ou sem música Essa semana Então Mas vocês sabem Fica um beijo No coração de vocês No domingo Na segunda Eu falo o nome de vocês Quero agradecer A Deus Por essa oportunidade Maravilhosa De ter participado Dessa live Hoje De ter vivido Para conhecer Uma pessoa De Curitiba Que é a inspiração Que é a alegria E felicidade De muita gente Quero agradecer A todos E cada um De vocês Que ficaram Até agora Assistindo a essa live Ficaram escrevendo Ficaram enviando Coraçãozinho Ou que realmente Simplesmente ficaram Assistindo a nossa live Vocês fazem Toda a diferença Para nós Tá? E essa live É feita Com vocês E para vocês É isso? E em especial Meu agradecimento A você Didi Porque trouxe Seu carisma Sua alegria Sua atenção Tá? Parabenizar você Pelo seu trabalho Que é maravilhoso Que continue assim Muito obrigada Que Deus te abençoe E logo eu acredito Que a gente vai ver aqui Nova participante Do círculo Do time da círculo Não é isso? Então pessoal Que a gente possa orar Fazer orações Um pelos outros Que a gente possa Estar unindo E eu tenho certeza Didi Se depender Do seu carisma E das suas peças Você já está lá No grupo Viu? Nesse grupo Será? Tá bom? Porém Amém E a vocês pessoal Beijo Até segunda-feira Na terça-feira Tenho presença Na segunda-feira Eu espero vocês aqui Para a nossa live livre Estou embolando tudo Beijo Didi Fica com Deus Muito obrigada Minha querida Beijo Fica com Deus também Obrigada a todo mundo Que participou Deixou seu carinho aqui Fique todo com Deus Amém Beijo pessoal Tchau Até segunda-feira Às 8 da noite Ah nós não fizemos Nosso print Vamos nós duas Eu estava esquecendo Graças a Deus Que eu lembrei Nos 45 do segundo tempo Olha lá Didi Isso mesmo Ai que lindinho Um, dois, três E X 10 Acho que deu, né Então é isso Beijo minha querida E até breve Beijo, beijo Para todo mundo Até breve Tchau